MÚSICA 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 Tem alguma mulher solteira pra dançar beijando aí? É como eu sempre digo, é melhor uma amizade cheia de putaria Do que um namoro cheia de fresco! E o que? E o que? E o que? E o que? Eu quero ouvir o Deus e eu TOA ACONAVIR E o que? 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 A melhor coisa do mundo eu garanto 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 A melhor coisa do mundo eu garanto